7 curiosidades fascinantes sobre o planeta Terra O topo do Everest já esteve no fundo do oceano Sim, o topo do Monte Everest já esteve no fundo do oceano Mas isso não significa que o mar estava na altura do Everest O que ocorreu foi que as rochas do fundo de um mar primitivo que existiu entre o que é hoje a Índia e a Ásia atuais foram soerguidas através de um processo de grandes dobramentos produzidos pelo choque de duas grandes placas tectônicas que se iniciou 70 milhões de anos atrás Esse processo é chamado orogenia que significa literalmente criação de montanhas A gravidade não é igual em todos os lugares da Terra Existem variações na força do campo gravitacional da Terra Como o nosso planeta não é realmente uma esfera perfeita e, além disso, a massa não está distribuída de forma perfeitamente homogênea Há variações na força do campo gravitacional Assim, por exemplo, à medida que nos movemos do Equador em direção aos polos a intensidade do campo gravitacional aumenta gradativamente embora a diferença seja imperceptível para os humanos A Terra não é uma esfera perfeita Nosso planeta geralmente é representado como uma esfera perfeita Mas essa não é sua forma precisa A Terra é achatada nos polos Então, sua forma é mais precisamente chamada de esferoide achatado Como em outros planetas, o efeito da gravidade da força centrífuga produzida pela rotação em seu eixo gera achatamento polar e alargamento equatorial Assim, o diâmetro da Terra no Equador é cerca de 43 quilômetros maior que o diâmetro de um polo ao outro A Terra é um planeta de extremos Nosso planeta é cheio de contrastes gritantes A variedade de suas áreas geográficas e de seus climas faz com que quase todas as regiões tenham suas peculiaridades O local com a temperatura mais alta já registrada é o Death Valley, nos Estados Unidos Onde, em 10 de julho de 1913, o termômetro registrou 56,7 graus centígrados No outro extremo está a Antártida Na estação Vostok, em 31 de julho de 1983 os instrumentos de medição caíram para menos 89,2 graus centígrados O espaço começa a cerca de 100 quilômetros acima da Terra A fronteira entre a atmosfera e o espaço é conhecida como a linha Karman que fica 100 quilômetros acima do nível do mar Cerca de 75% da massa atmosférica encontram-se nos primeiros 11 quilômetros de altitude acima da superfície do mar A Terra tem um escudo protetor O campo magnético da Terra atua como um escudo contra o bombardeio contínuo de partículas de alta energia do Sol Este campo se estende desde o núcleo interno da Terra até onde se encontra o vento solar Entre outras coisas, o campo magnético também ajuda alguns animais a se orientarem Também nos ajuda na localização se usarmos uma bússola A Terra é o único planeta do sistema solar com placas tectônicas ativas O movimento dessas placas significa que a superfície do nosso planeta está em constante mudança As placas também são responsáveis pela formação de montanhas, atividade sísmica e vulcões O ciclo destas placas desempenha um papel essencial na regulação da temperatura da Terra contribuindo para a reciclagem de gases do efeito estufa como o dióxido de carbono através da renovação permanente dos fundos oceânicos Tchau, tchau Amém.